O tempo foi difícil? Teve algum ponto mais difícil? Tudo foi difícil, nada foi fácil. O tempo disse isso, houve várias discussões a nível de prefeitura, várias discussões a nível de câmara, depois várias discussões de novo com prefeitura e câmara, e eu vim adiando a colocação em penais exatamente para chegar a esse consenso, e foi uma votação tranquila e que não teve nenhum protesto em nenhum lado. Isso é uma coisa inédita até em qualquer plano que possa ser votado em todo o país ou no mundo. O senhor acredita que a votação em segunda discussão vai se manter dessa forma, com essa tranquilidade? Com certeza, porque só existe três ou quatro emendas, talvez, em segunda discussão, que já estão sendo negociadas para tirar ou para ser aproveitadas. O setor da Constituição Civil, ele está razoavelmente satisfeito. Os nossos objetivos não foram atingidos como um todo. Os objetivos nossos não são da Constituição Civil, são da Fortaleza, que a gente ama, e que não foram atingidos na totalidade. Mas, pelo menos, nós não prejudicamos em demasia como era o plano anterior. O sindicato de construtores e proprietários e as demandas dos movimentos populares da população de baixa renda na cidade. E esse produto, com perdas e vitórias, é o que a gente vai tentar implementar nesses próximos dez anos, e vai ter uma luta muito grande para essa implementação. E a avaliação foi um processo tranquilo? Não, não. A última vez que ele foi foi tranquilo. Foi um processo extenso, um processo que teve muito debate, muitas lutas, e que a gente chega no final já um pouco exausto, mas já tomando um gás dovo para poder botar esse plano diretor em prática. Foi um processo que teve suas dificuldades, mas o final dele foi o melhor possível.